Esse é o DJ do Porto Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota Por cima da pica vai jogando a xota O Dudu Porto adora Naquele pico, na via sabada Tá gostoso no Paranão Flexionando a xota Com a garota na pina Com o teu baritão Flexionando a xota Com a garota na pina Com o teu baritão Flexionando a xota Com a garota na pina Com o teu baritão Flexionando a xota Com a garota na pina Com o teu baritão Vai flexionando a xota E não pararam novinha, vai descer na buzetinha E não pararam novinha É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce em cachota safada, desce em cachota safada É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce em cachota safada, desce em cachota safada Esse é o DJ do Porto Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da p... O du do Porto adora Naquele pico na via safada Tá gostoso no Paraná Vai, vai desenhar a buzetinha E não para não na vinha Vai desenhar a buzetinha E não para não na vinha É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce em caixota safada